Senhorita Senhorita Olhando o seu retrato Te sinto Aqui do meu lado Não vou me perder na ilusão De abrir em vão meu coração Ignoro a razão Vou te chamar E te dar Meu coração Singela paixão Senhorita Seus olhos me cegam Não vejo Se me querem Ou me negam Senhorita Olhando o seu retrato Te sinto Aqui do meu lado Aqui do meu lado Seus olhos me cegam Seus olhos me cegam Seus olhos me cegam E o tempo Seus olhos me cegam Esgotam Meu sonho Teus olhos me cegam Que eu me cegam É toch Eu sei Obrigado.